Pra você ter uma ideia, o meu feito maior lá foi nós termos eliminado a Inter de Milão na Copa UEFA dentro de San Siro. Tem, então é outra realidade, hoje o Lugano não é eliminarinho. Pô, eu cheguei, nós somos o primeiro, nós pegamos um time de Luxemburgo, né, chamado Joanesse, que é tipo, em francês é Juventus. Juntos, é. É, aí jogamos contra a Joanesse, eliminamos a Joanesse, e aí nós pegamos logo de cara a Inter de Milão. E nessa época o Roberto Carlos jogava na Inter de Milão. E eu só vivia eu e o Roberto Carlos, porque o Roberto Carlos morava em Como. E o Lugano é o lado italiano, né, da Suíça, né? É, o Lugano é 20 quilômetros da Itália, que justamente a divisa da Itália pra Suíça é Chiasso e Como. E eu morava 70 quilômetros de Milão. E o Roberto Carlos, ele jogava no Inter, só que ele morava em Como. Então a gente vivia sempre juntos ali. E a gente, primeiro jogo contra o Roberto Carlos, ele fez um a zero, aí nós empatamos, aí nós fomos pra San Siro, e faltando uns seis minutos, o Chileninho jogava no meu time, e fez um gol de falta lá com uma falha do Palhuca, e nós eliminamos, pô, nós eliminamos um gigante, sabe? Eu lembro, aí que tá, você tem que ter estrutura. Eu lembro que na época a nossa premiação foi 12 mil dólares pra cada um. Então, você imagina. Um, dois jogos pra um. Entendeu? Então, aí nós pegamos Slávia Praga, aí cheguei na República Tcheca, pô, aí todo mundo saiu pra comprar os cristais de boêmia. Eu falei, o que que é isso, gente? Eu saí de Andradina, do interior de São Paulo, eu não sei o que que é cristais de boêmia. Aí os caras, todo mundo comprando, comprando, pô, eu fui comprar um negocinho desse tamanzinho assim, um carrinho de bebida. Ah, comprei, né? Pô, eu comprei, entendeu? Comprei o cristal de boêmia, aquela coisa toda. Fui conhecer a cidade de Praga, fantástica. Fantástica, Cris. Aquelas igrejas de 1800 e alguma coisa. Aí jogamos em Praga e... Primeiro nós perdemos de 1 a 0 em Lugano, aí depois nós somos eliminados ali em Praga porque a gente patou 0 a 0, sabe? Então, o meu feito maior em relação a Lugano foi isso aí. E eu não conseguia entender como é que funcionava. O treinador tinha um jogo que eu era titular, o outro eu não era. Porque ele falava que contra time francês eu servia. Contra time alemão era o outro.